Vamos lá, o presidente da república, Jair Bolsonaro, está nesse momento participando da inauguração de uma fábrica de medicamentos oncológicos no município de Itapira. Ele está fazendo um discurso nesse instante, vamos acompanhar. Dando início a essa cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. É hoje. Bom, na verdade ainda vai ter a execução do hino nacional e eu não sei se o Gustavo está posicionado para entrar com informações com a gente. Se tiver, por favor, me avisa aqui, Marcão. Oi, Senão. Senão a gente chama daqui a pouquinho, a gente vai seguindo aqui. Vamos lá. O Gustavo Carvalho, quais são as suas informações? Boa tarde. Oi, Senão. Muito boa tarde a você, boa tarde a todos ligados. O presidente Jair Bolsonaro acabou de subir ao palco, ele que estava acompanhado também do prefeito aqui da cidade de Itapira. Antes disso, ele visitou as dependências aqui do laboratório. Foi inaugurada a ala de produção de medicamentos para combate ao câncer, insumos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aqui ao palco, ele está com o jaleco até fazendo a alusão a ser um laboratório de medicamentos. E a expectativa é que ele fale assim que os outros convidados também falem aqui no palco do laboratório Cristal. É uma expectativa grande, Senão, para que ele comente, entre outros assuntos de pauta nacional, por exemplo, a retomada da votação da reforma da Previdência. Além disso, a expectativa também é que ele comente o anúncio da primeira parcela do 13º, tanto para aposentados quanto pensionistas. E a gente continua acompanhando, né? A expectativa é que esse evento dure aí cerca de 40 minutos e a gente segue por aqui trazendo todos os detalhes para vocês. Ok, obrigado por enquanto. Gustavo Carvalho trazendo as informações direto do município de Itapira.